Bem pra vespeiro, bem pra tumultuar o chat aqui nosso. Você que tá aí fora, o investidor tá indiferente Lula ou Bolsonaro ou não? Cara, é uma boa pergunta. Você sabe que é um pouco, cara, é tricky essa pergunta aí, mas vamos lá. A mídia, ela acaba sendo dominada um pouco mais pela esquerda, né? Então, vamos dizer assim, se eu perguntar pro americano médio que eu converso, qualquer um assim que tem pouco contato com o Brasil, mas acaba assistindo muito as coisas pela grande mídia, ele acha o Bolsonaro um monstro, né? Vamos dizer assim. Então, eu já vi gente que talvez seja até um pouco mais de centro-direita aqui fora, achando que o Bolsonaro, enfim, é um terrorista, né? Um matador, enfim. É uma série de coisas ruins sobre ele. Então, e o Lula, puta, acaba tendo uma preferência, eu acho, no geral, pelo que eu vi aqui fora. Agora, falando um pouco mais de investidor, que vai olhar mais a fundo, cada tipo de coisa, eu acho que ele tá um pouco a passo de espera. O investidor veio pra Brasil ali em agosto, né? Porque realmente, eu acho que tinha uma simetria boa. Semana passada, acabou dando uma simetria muito boa, acho, pra compra. Até comentei pro pessoal lá na Quantz, que tava comprando algumas coisas, bateu 106.500 pontos, se eu não me engano. Tava precificado praticamente 100%, sei lá, a Lula no primeiro turno. 100% não, mas diria 70%, vamos dizer assim. Porque eu acho que seria o único caso mais negativo pra Bolsa, sendo bem realista. O Lula ganhar no primeiro turno não ia ser um bom caso pra Bolsa, porque ele, enfim, não ia ter quase que obrigação de fazer acordo nenhum, ia fazer o que bem entendesse. Obviamente, o Congresso e Senado, muito centro-direita, ia dificultar, mas ainda assim, seria o pior cenário. Então, eu acho que agora, ele vai esperar um pouquinho, eu acho que no caso de vitória do Lula, ele vai esperar um pouquinho pra ter uma noção de equipe e tudo mais. Bolsonaro ele já conhece, então eu acho que Bolsonaro ganhando é uma reação mais fácil de Bolsa pra cima, estatais pra cima. Lula ganhando, eu acho que inicialmente é uma Bolsa talvez um pouco de lado, mas eu acho mais positivo ainda pelo todo esse cenário de Câmara e Senado. Só que eu acho que um passo de espera um pouco maior pra dar aquela acelerada. De qualquer forma, eu acho que Bolsa pra cima e um pouco até o fim do ano.